Um duplo atentado deixou dezenas de mortos e feridos nesta segunda-feira em Cabu. Os ataques ocorreram em uma área próxima ao Ministério da Defesa. Segundo o governo, dois suicidas que caminhavam na região detonaram cintos explosivos em intervalos de poucos minutos. Na primeira explosão, poucos foram feridos, mas quando as forças de segurança chegaram, houve a segunda explosão que feriu muitos agentes. Um porta-voz do Talibã publicou no Twitter que os alvos das explosões eram o Ministério da Defesa e a Polícia. A segunda explosão me surpreendeu, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu levei meus filhos para um lugar mais seguro, mas o meu primo está desaparecido. Eu não sei se está vivo ou morto. As explosões aconteceram no fim da tarde, um horário de muito movimento nas ruas, e quando os funcionários deixavam o Ministério para voltar para casa.